e falando de Santos FC muito bem-vindo ao canal desde já peço que curta se inscreva compartilha rumo a mil inscritos hoje o quinto episódio da semana Pelé esse tá fora de série irmão esse foi top de pesquisar de tudo vamos falar sobre o milésimo gol do Rei Pelé mas antes né curta se inscreva compartilha se inscreva lá também no Santos Depressivo rumo a 100 mil inscritos e antes da gente começar roda a vinheta aí diretor voltamos aqui né quinto episódio pra falar do milésimo gol do Rei Pelé e assim Pelé do 980 até o 999 gols do Rei Pelé foi muito rápido assim né teve jogo que chegou a fazer quatro gols tudo fez gol no Coritiba na portuguesa Grêmio ali e foi criando uma expectativa muito grande gente do mundo inteiro é praticamente morando no Brasil pra poder tá no jogo ali que o Pelé fizesse o milésimo gol pra poder cobrir né então os jogos do Santos ali perto do milésimo perto do milésimo repleto de de jornalistas e tudo né e tem dois jogos ali que o Pelé chegou próximo do do milésimo que é duas resenhas sensacional uma vou colocar o vídeo aí mesmo que não monetize mas é vale a pena ver né né um do que eu vou mostrar o Santos e Bahia no qual o Pelé dribla o goleiro chuta e sai o gol zagueiro do Bahia dá um carrinho aí eu não posso mostrar o torcedor xingando né ah 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 diz que por anos e anos esse zagueiro do Bahia não podia nem andar na rua que ele era xingado por ter evitado o milésimo do Rei ali né e contra o Botafogo da Paraíba né que o o Botafogo da Paraíba alega que o errar a contagem que o milésimo gol do Pelé foi lá na Paraíba contra o Botafogo Botafogo da Paraíba no caso né mas foi checado tudo e não foi o gol 999 do Pelé não foi o milésimo né e o Antoninho tava preocupado que eles queriam tanto que o milésimo gol do Pelé fosse lá que já sabia que o que já 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 era ordem do goleiro se o Pelé chutasse no gol o goleiro entregasse pra que o milésimo gol fosse lá né já tava tudo armado festa tudo o povo tinha certeza que o milésimo gol seria lá né e o Santos já tava vencendo por 2 a 0 2 gols do Manoel Maria né e teve um pênalti pro Santos né o Pelé tinha 998 gols ainda o Pelé não queria bater o pênalti né ele colocou ele pediu pro Carlos Alberto Tuzzi bater o pênalti o Carlos Alberto Tuzzi falou eu não vou bater não porque esse povo pedindo você aí se eu bater o pênalti eu tô na roça aí o Pelé teve que bater fez 3 a 0 aí que vem a resenha né o Antoninho pra esse jogo ele já sabendo que iam deixar o Pelé fazer o milésimo que que foi a estratégia do técnico Antoninho foi um dos maiores jogadores da história do Santos também ele levou o goleiro reserva o Jair Esteves né e já já era combinado quando o Pelé fizesse um gol no caso 999 o goleiro ia fingir uma contusão pro Pelé e pro gol né e tem um detalhe na história do Santos o Pelé atuou como goleiro por 4 vezes e o Pelé nunca tomou um gol e detalhe teve um jogo importante contra o Grêmio semifinal de Taça Brasil jogo pegado 4 a 3 o Gilmar se machucou não sei o meu machucão foi expulso e o Pelé foi pro gol e segurou o resultado fazendo defesa e tudo e o Santos depois eliminou o Grêmio e depois se sagrou campeão mas voltando pra esse do Botafogo diz que foi até bizarro o goleiro não soube nem disfarçar que simulou uma dor de barriga algo do tipo o torcedor lá ficou puto pra caramba queria até o dinheiro do ingresso de volta aí o Pelé foi pro gol e acabou que então saiu o milésimo o milésimo gol sairia no dia 19 de novembro de 1969 às 11 horas e 17 minutos esse jogo entre Santos e Vasco o Santos venceu por 2 a 1 válido pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa o primeiro gol do Santos foi até um gol contra pro jogador do Vasco e nesse jogo ficou marcado também como a primeira caravana da torcida jovem do Santos primeira caravana aí da da torcida jovem do Santos invasão total no Maracanã então um detalhe importante também além do milésimo gol do Pelé e o jogo o Pelé teve uma chance uma chance mesmo de gol antes do pênalti foi uma cabeçada pra fora no demais o Vasco conseguiu até fazer uma boa marcação nele mas aos 34 minutos do segundo tempo teve o pênalti pro Santos aí não teve jeito o Pelé tava um pouco apreensivo tudo mas acabou fazendo o gol enfim o milésimo parou o mundo imagem que rodou o mundo talvez acho que o gol mais esperado da história do futebol e o Pelé consagrou o milésimo gol Peixão venceu 2x1 teve o Pelé não tinha nem condições mais emocionais de jogar né depois acabou sendo substituído pelo Jair Bala e vou falar aqui a escalação do do time né do milésimo gol e pra encerrar o vídeo vocês assistam aí com a narração e tudo o gol do Pelé né o Santos jogou com Aguinaldo no gol Carlos Alberto Torres Ramos Delgado Djalma Dias e o Rildo pra muitos maior lateral esquerda da história do Santos mas eu contesto é o Léo não é porque eu sou fã do Léo não pra mim números em tudo o Léo superou o Rildo Clodoaldo Lima Manuel Maria Edu Pelé e Abel técnico Antoninho esses foram né os integrantes os personagens do milésimo gol do Pelé e pra encerrar aqui agradeço por ter assistido mais um vídeo e agora fiquem aí com o gol do Pelé e até o próximo episódio aí da semana Pelé forte abraço e confira o gol aí tamo junto Tomara Deus que ele passa e termine essa história sem fim de mil gols também um homem com frio como ele se emociona caminhou Pelé apontou que domino olha o filho do Santos olha a loucura olha a loucura